Maiores canais de podcast do Brasil, sem dúvidas o último vocês conhecem, Flow Podcast. O Flow Podcast já foi o maior canal de podcast do Brasil e hoje se encontra em segundo lugar. E é um canal super renomeado. O programa é apresentado pelo Igor, mas antes contava com o Monarque. Mas por conta de problemas, o Monarque teve que abandonar o canal. Com isso, o Flow possui mais de meio bilhão de visualizações e mais de 5 milhões de inscritos. E por fim, o Podpá. O Podpá é um canal de podcast apresentado pelo Igão e o Mítico. E hoje é o maior canal de podcast do Brasil. Esses dois conquistaram o coração dos brasileiros. E em pouco tempo, o canal disparou em visualizações e inscritos. Atualmente, o canal tem mais de 6 milhões de seguidores e mais de 700 milhões de visualizações. E o público é um público mais de rappers e MCs. Mas e aí? Qual desses canais de podcast é o seu preferido? Deixe nos comentários.